O que você conhece sobre a culinária asiática? E do país do leste da China chamado Taiwan? Em São Paulo, o restaurante Mapu, localizado em uma encantadora casinha na Vila Mariana, é o lugar perfeito para saborear as delícias da culinária taiwanesa. Mapu em mandarim significa jardim, pomar, cultivo da mãe, e é também o apelido carinhoso dado pelos filhos da Jasmine Chen, a fundadora do espaço. Desculpa se eu pronunciei o nome errado. O cardápio oferece opções de pratos com carne, vegetarianos e veganos, para comer sozinho ou compartilhar. Os pratos custam a partir de R$15,00 e os drinks a partir de R$29,00. Para começar, experimentamos o carro-chefe da casa, a berinjela do Mapu. Simplesmente divina! A berinjela é empanada com o molho exclusivo da casa e, gente, extremamente saborosa. Não sei nem como explicar. Pedimos também dois drinks bem saborosos da casa, o de milial e o milk fish. Sim, esse último drink leva leite e vale muito a pena experimentar. Em seguida, provamos a versão vegetariana do Bao. Um sanduíche macio, feito no vapor, com terrine de cogumelos fritos, maionese de wasabi, pepino e coentro. Extremamente gostoso e cheio de texturas. Pedimos também esse charmoso bowl, que vai arroz, ovo, carne vegana taiwanesa, piques e tomate de rabanete. E para encerrar com um docinho, pedimos um verrine de manga com coco, que vai sagu, e a sobremesa da semana, que era um bowl de caramelo miso. Amamos conhecer o Mapu, as comidas e as bebidas estavam deliciosas. O atendimento é impecável e fica aí a minha dica se você quer ter uma experiência gastronômica diferente. O Mapu está localizado na Vila Mariana e o endereço está aí na tela. Tchau!